O governador Tarcísio gosta de passar um pano para a iniciativa privada. Os parques públicos privatizados estão abandonados e nada é feito pela atual gestão. Eu sou Donato, deputado estadual, e estamos na cola do Tarcísio. O Parque Vila-Lobos e o Parque Água Branca, que foram cedidos à iniciativa privada há 18 meses, continuam numa situação deplorável. Banheiros sem reforma, torneiras quebradas, brinquedos quebrados, o orquidário Dona Ruth Cardoso virou criadouro de dengue. O Parque da Água Branca, com inúmeros problemas, na verdade, a única coisa que mudou nesses parques foi a instalação de inúmeros food trucks. Viraram verdadeiras praças de alimentação, quase um shopping center, um lugar que deveria ser de contemplação, um espaço público, vários espaços sendo privatizados. Nós estivemos na Secretaria do Meio Ambiente, reunimos com a secretária Natália, apresentamos essas denúncias ainda o ano passado e, infelizmente, nenhuma providência foi tomada. Chega de tratar com benevolência a iniciativa privada que só suga recursos públicos e não cuida dos próprios que ela se candidatou a cuidar, tem contrato que exige que ela cuide melhor e não tem fiscalização. É lamentável que os nossos parques públicos estejam nessa situação. Vamos continuar cobrando o governo de Estado pra fiscalizar e cobrar serviços públicos decentes pra nossa população. Legenda Adriana Zanotto